A voz inconfundível, Eduardo Lene, o cantor da galera Alô galera linda, Eduardo Lene, ao vivo pra você Agora no volume 2, é bola mulherada Essa menina linda tá doida pra namorar Fica me olhando com a cara de safada Quer beijar minha boca, beijar não tá com nada A onda agora é um tapinha na rachada Essa menina linda tá doida pra namorar Fica me olhando com a cara de safada Quer beijar minha boca, beijar não tá com nada A onda agora é um tapinha na rachada Beijar na boca, não tá com nada A onda agora é um tapinha na rachada Beijar na boca, não tá com nada A onda agora é um tapinha na rachada Se você quer, quer, tapinha na rachada Pra ver se fica muito louca, alucinada Você quer, quer, tapinha na rachada Pra ver se fica muito louco, alucinada Final de semana eu vou sair pra namorar Fica me olhando com a cara de safada Querendo, querendo, tapinha na rachada Pra ver se fica muito louco, alucinada Querendo, querendo, tapinha na rachada Pra ver se fica muito louco, alucinada Beija na boca, não dá com nada A onda agora é um tapinha na rachada Beija na boca, não dá com nada A onda agora é um tapinha na rachada Se você quer, 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 tapinha na rachada, pra ver se fica muito louca alucinada Você quer, quer, tapinha na rachada, pra ver se fica muito louca alucinada E a galera dançando, curtindo ao vivo aí, ó, ao som do Eduardo Lerner Alô, cheiro das verduras, valeu meu patrão, dançando aí, curtindo ao vivo com o Eduardo Lerner Volume 12 pra você E aí, rebondou bonito, meu irmão, joga pra cima aí, ó Essa menina linda tá doida pra namorar, fica me olhando com a cara de danada Quer beijar minha boca, beijar não tá com nada, a onda agora é um tapinha na rachada Essa menina linda tá doida pra namorar, fica me olhando com a cara de danada Quer beijar minha boca, beijar não tá com nada, a onda agora é um tapinha na rachada Beijar na boca, não tá com nada, a onda agora é um tapinha na rachada Se você quer, quer, tapinha na rachada, pra ver se fica muito louco alucinado Você quer, quer, tapinha na rachada, pra ver se fica muito louco alucinado E a galera joga pra cima senhor, volume 12 pra você É a potência do forró meu irmão E a galera tá dançando e o trem é bonito viu Ficou bonito e tá legal, joga pra cima irmão E inconfundível, Eduardo Lene, a potência do forró